Vocês vão treinar muito mais. Puta merda, eu não marquei o vazário do cara. Eu não vi que o vazário. Tô fazendo o link, rapaz. Eu tô fazendo jogada com um toque de tele. E aí, gente. Calle! Obrigado, gente. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem! 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 Aê! 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 ... ponto para o atleta do Brooklyn. Vem cá, Jun, vê se negócio tá aparecendo mesmo aqui. Nós precisamos de lembrar ao público presente que, em competição por equipe, a equipe que se sai vencedora é aquela que consegue realizar o maior número de pontos. Aê! É bom esse negócio, meio que eu sei que tá filmando aqui. Aê! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Pelo menos. Está a frente! Tchau! Estou certo! Estou certo! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.